Olá pessoal, a dica do dia hoje é para mostrar os benefícios que a baixa temperatura do óleo da transmissão traz para os carros. Depois de um longo trajeto de cerca de 15 km, essa aí é a temperatura no momento da minha transmissão. Vou mudar aqui para a temperatura do líquido de refrigerante. Nós estamos falando aqui de um Compass, modelo diesel, turbo diesel, ano 2018, que tem a transmissão 9HP48. E eu vou agora mostrar uns detalhes sobre a mangueira do trocador de calor, sabendo que esse carro possui um trocador do tipo ar-óleo. Eu sou o André aqui do AutoCentro Confiar, nós estamos aqui na entrada da oficina que fica situada dentro do estacionamento do Via Shop Barreiro. E eu vou pegar agora aí os elementos construtivos da mangueira lá para mostrar a válvula termostática que abre a partir de 45 graus. Mostrando que é bem diferente esse princípio que as pessoas acreditam entre o óleo do motor que deve trabalhar em uma temperatura mais elevada e fazer um paralelo com o problema frequente que a gente vê aí na transmissão dos outros veículos da Jeep, que possui o Jeep e Fiat, que possuem a transmissão de 6 marchas. Agora nós vamos para a segunda parte da explicação sobre a questão de temperatura do óleo. Estamos com a peça original da Mopar, que aqui é com uma Fiat Toro. Esse aqui é a que deve ser, porque compramos no Ferro Velho para fazer a demonstração. Então, está aí o código original, reparem que tem uma indicação de fluxo de óleo. Isso aqui é para mostrar que esse carro tem uma válvula termostática instalada no sistema, que faz até a retenção com a pressão, tudo certinho. E ela opera com fluxo de óleo. Então, vamos lá demonstrar aqui. O óleo vai entrar por aqui, vai ir para o radiador de óleo no carro, radiador do tipo ar-óleo e vai voltar daqui. Essa resistência dessa válvula só vai ser quebrada quando o carro atingir 45 graus, onde ela começa a abrir parcialmente. Na verdade, 42 a 45, não sei se essa peça aqui, algumas tem indicação de temperatura de trabalho. Mas significa que o carro, a partir de 45 graus, ele já opera tranquilamente, resfriando o óleo. Então, a temperatura do carro até 45 a deixa fechado e logo depois ele já libera. Para mostrar que isso é muito diferente do que a gente encontra nos veículos com a transmissão AISIM TF72, a problemática do trocador de calor, onde facilmente se observa temperaturas entre 100 até 110. Há alguns relatos de 118 e eu mesmo já vi dando 114. Eu posso testemunhar que eu vi 114. E isso aqui é muito importante vocês entenderem que também existem estudos que algumas pessoas falam, que eu nunca vi a validação deles, que o óleo pode chegar a 110 graus. O que se sabe é que tem um estudo que fala que cada 10 graus de redução da temperatura do óleo, da transmissão, eu dobro a vida útil do lubrificante e conservo então mais a transmissão. Fica a dica então. Fica a dica então.